GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! TICOLOOL! Arboleta empata o jogo para o São Paulo no Morumbi! Segunda rodada do Paulistão 2021, São Paulo Inter de Limeira e o Tricolor sai na frente com esse gol de Gabriel Sara. Estádio Major José Levi Sobrinho, 1 a 0 Tricolor. O segundo gol sai nesse cruzamento do Reinaldo, na cabeça do Pablo, ele subiu bonito e tocou no canto direito do goleiro, fazendo o segundo do Tricolor. O terceiro gol sai nessa jogada de Rojas, ele puxou para a esquerda e bateu, Luciano em condições legais. Fechou dentro da pequena área e de carrinho botou a bola no fundo do gol, fazendo o terceiro do São Paulo, Luciano. E para finalizar a goleada Tricolor, Rojas cobrando pênalti, curtam em super câmera lenta. Cobrança de Rojas no cantinho direito, final São Paulo 4, Inter de Limeira 0. Terceira rodada do Paulistão 2021, São Paulo e Santos no Morumbi. E o Tricolor sai na frente com essa linda cabeçada do Gabriel Sara, no canto esquerdo do goleiro John, sem defesa. O Tricolor amplia, Luciano, bate cruzado e no meio do caminho, Luan Pérez, desvia contra o próprio gol. É o segundo gol do São Paulo no Morumbi, São Paulo 2, Santos 0. O terceiro gol do São Paulo foi um golaço de Pablo. O goleiro John estava fora do gol, e aí o Pablo, por cobertura, fez esse lindo gol. Curtam em super câmera lenta, golaço do Pablo, 3x0. E o quarto gol, quer mais um golaço? Tá aí, tchê-tchê. De perna esquerda, bateu no ângulo direito do goleiro John, sem defesa. São Paulo 4, Santos 0. Rogério Tricolor tá na área. Pra continuar mostrando os gols, o São Paulo no Paulistão 2021. Quarta rodada, São Paulo e Novo Horizontino, em Novo Horizonte, estádio Jorge Ismael de Biasi. Confiram o único gol do São Paulo no jogo. Gol marcado por Rojas no cruzamento do Igor Vinícius. E essa foi a única derrota no São Paulo na campanha do Paulistão 2021. São Paulo 1, Novo Horizontino 2. Quinta rodada do Paulistão 2021, São Paulo e São Caetano no Morumbi. O Tricolor sai na frente com esse golaço do Arboleda de Calcanhar. O segundo gol foi de Rodrigo Nestor, nesse chute cruzado de esquerda, por baixo do goleiro Luiz. 2x0, São Paulo no Morumbi. O terceiro gol foi também num chute cruzado, mas agora do Reinaldo, bateu firme de esquerda. A bola ainda pegou no pé da trave e foi para o fundo do gol. 3x0, Tricolor. O quarto gol saiu ainda no primeiro tempo, nessa cobrança de falta de Daniel Alves, com categoria. Bateu por cima da barreira no cantinho direito do goleiro Luiz. Ele tocou na bola, mas não conseguiu evitar. São Paulo 4, São Caetano 1, ainda no primeiro tempo. O quinto gol foi só no segundo tempo, nessa tabelinha incrível do Éder, com o próprio adversário. Ele bateu por baixo do Luiz. Final São Paulo 5, São Caetano 1. Boa bola na esquerda para o Reinaldo. Invadiu a área, chegou, bateu forte, o desvio contra o gol. Gol, Tricolor. Léo Ortiz contra o Reinaldo bateu forte de esquerda. O Léo Ortiz estava no meio do caminho e acabou desviando contra o próprio gol. O São Paulo abre o placar no Urubi. Sexta rodada do Paulistão 2021. Léo Ortiz contra São Paulo 1. Red Bull Bragantino 0. Vem Galeano pela direita, levantou para a área. Benítez tocou de cabeça, defendeu o goleiro. Olha só, o Hélito bateu, cruzado, gol. Gol, Tricolor. O Wellington empata o jogo para o São Paulo no Urubi. São Paulo 1, Guarani 1. Vem Galeano, invadiu a área. Grande lance, rolou para trás, pegou o Gomes. Bateu, gol. Gol, Tricolor. Igor Gomes. Curtam em super câmera lenta. O gol do Igor Gomes virando o jogo para o São Paulo no Urubi. Boa bola para o Victor Bueno. Pintou, gol, pintou, gol. Invadiu a área, bateu, gol. Gol, Tricolor. Vitor Bueno faz o terceiro gol do São Paulo. São Paulo 3, Guarani 2. Na sétima partida do Tricolor, no Paulistão 2021. São Paulo 0, Palmeiras 0. Sai jogando a equipe do Palmeiras. Recuperou para o São Paulo, Daniel Alves. Pablo está livre, não vai é para ele. Pablo, bateu, gol. Gol, Tricolor. Pablo, número 9. O Palmeiras saiu jogando errado. Daniel Alves recuperou para o São Paulo e rolou para o Pablo. Ele bateu firme, de direita, curtam em super câmera lenta. Um gol do São Paulo, Pablo. Na oitava partida do Tricolor, no Paulistão 2021. São Paulo 1, Palmeiras 0. Toca a bola o Santo André, recuperou o São Paulo com o Rojas. Vem o Tricolor para o contra-ataque, vai na velocidade, Rojas. Aí ninguém segura. Invadiu, olha, pintou o gol, saiu o goleiro e bateu o gol. Gol, Tricolor. Rojas número 7. Abre o placar para o São Paulo, no Morumbi contra o Santo André. Veio na velocidade e bateu para o fundo do gol. São Paulo 1, Santo André 0. Domina Daniel Alves pela direita. Bom passe na frente para o Vitor Bueno. Que bolão, invadiu, olha, saiu o goleiro e bateu o gol. Gol, Tricolor. Vitor Bueno. O São Paulo amplia o placar no Morumbi. Que categoria do Vitor Bueno, botou no fundo do gol. O nono jogo do São Paulo, no Paulistão 2021. São Paulo 2, Santo André 0. Rodrigo Freitas na cobrança do pênalti. Vai para a bola, passo a passo. Chegou, bateu o gol. Gol, Tricolor. Rodrigo Freitas cobrou no pênalti. Com categoria rola no cantinho esquerdo do goleiro. São Paulo 1 e tuou no 0. O Wellington levantou para a área. Passou por todo mundo, sobrou. Pra Igor Vinicius dominou, bateu o gol. Gol, Tricolor. Igor Vinicius. Rodrigo Nessori faz o lançamento longo. Pra Igor Gomes tocou de primeira. Que bola para o Galeano. Invadiu a pequena área. Tocou o gol. Gol, Tricolor. Galeano. Curtam em Supercâmera Letra. Ele tocou por baixo do goleiro. Décimo jogo do Tricolor no Paulistão 2021. São Paulo 3 e Tuano 0. Igor Gomes levantou para a área. Subiu o Miranda. Tocou de cabeça. Gol. Gol, Tricolor. Miranda. Curtam em Supercâmera Letra. Linda cabeçada do Miranda no cantinho direito. O Cássio só ficou olhando. São Paulo 1, Corinthians 0. Miranda. Vai Luciano para a cobrança. Batendo. Gol, Tricolor. Luciano cobrando pênalti. 51 minutos no segundo tempo. No apagar das luzes em Itaquera. Luciano empata. Curtam em Supercâmera Letra. A cobrança perfeita do Luciano. Décimo primeiro jogo do Tricolor no Paulistão 2021. São Paulo 2, Corinthians 2. Vem Tricolor em busca do empate. Igor Vinicius toca para Igor Gomes. Ele dominou, fez o giro. Ganhou a dividida. Rolou para Igor Vinicius. Vai chegar ali em fundo. Chegou, cruzou. Desvio de cabeça. Gol. Gol. Tricolor. Vitor Bueno mergulhou de cabeça junto com o zagueiro do Mirasol. E a bola vai para o fundo do gol. O São Paulo empata o jogo. Décimo segundo jogo do Tricolor no Paulistão 2021. Última rodada da primeira fase. São Paulo 1. Mirasol 1. É o Tricolor garantindo o primeiro lugar no Paulistão. Domina Igor Vinicius pela direita. Que passe para o Gabriel Sera. Tocou, gol. Gol. Tricolor. Gabriel Sera. Num passe incrível de Igor Vinicius. Deixou o Gabriel Sera na cara do gol. O São Paulo sai na frente e nas costas. E final do Paulistão 2021. São Paulo 1. Ferroviária 0. Vem mais Tricolor para o ataque. Boa bola direita para Igor Vinicius. Cruzamento rasteiro. Chegou o Lisieiro. Tocou. Bola passou. Entrou em gol. Gol. Tricolor. Tricolor. O Lisieiro. O Lisieiro. Curtam em super câmera lenta o desvio do Lisieiro dentro da pequena área. E o Saulo vai tentar atirar, mas a bola passa a linha do gol. É o segundo gol do São Paulo no Morumbi. Lisieiro. São Paulo 2. Ferroviária 0. Benítez. Que bola para Igor Vinicius. Tocou no gol. Gol. Tricolor. Igor Vinicius. Depois de duas assistências, ele deixa sua marca e faz o gol do São Paulo no Morumbi. São Paulo 3. Ferroviária 1. Domina Pablo. Toca para Benítez. Dominou. Girou. Que passe genial para o Pablo. Invadiu. Bateu. Gol. Tricolor. Pablo número 9. Num passe genial do Benítez. Deixou o Pablo na cara do gol. Ele invadiu a área. Bateu firme de direita. No cantinho direito do goleiro Saulo. Fazendo o quarto gol do São Paulo no Morumbi. Pablo número 9. Quartas de final. Paulistão 2021. E o São Paulo faz o quarto gol. Placar final do jogo. São Paulo 4. Ferroviária 2. É o Tricolor. Classificado para as semifinais do Campeonato Paulista 2021. Escanteio para o São Paulo. Benítez levantou para a área. Subiu o arboledo. Tocou de cabeça. Latrabe. Gol. Gol. Tricolor. Arboledo de cabeça. Comprança de escanteio do Benítez. Arboledo subiu lá no segundo andar e tocou. Ela pegou na trave e foi para o fundo do gol do Mirassol. Sai na frente o São Paulo. Na semifinal do Paulistão 2021. São Paulo 1. Mirassol 0. E lá vem Tricolor para fazer o segundo gol. Pablo. Invadiu a área. Saiu com ela. Ele tocou. Desvia o gol. Gol. E foi para o fundo do gol do Mirassol. O São Paulo amplia o placar no Morumbi. São Paulo 2. Mirassol 0. É o Tricolor. Rumo a final do Paulistão 2021. Benítez se levantou para a área. Miranda desviou. Gabriel Sara tocou. Gol. Tricolor. Gabriel Sara. Cobrança de escanteio do Benítez. Miranda desviou na primeira trave. Gabriel Sara quase dentro do gol. Botou o bolo no fundo da rede. É o terceiro gol do São Paulo no Morumbi. Gabriel Sara. São Paulo 3. Mirassol 0. Benítez que bola. O prego do Benítez. Chegou ali no fundo. Rolou para trás. Luciano tocou. Gol. Gol. Tricolor. Luciano faz o quarto gol do São Paulo. A bola bateu no muralho. Foi para o fundo do gol. São Paulo 4. Mirassol 0. São Paulo. Finalista do Campeonato Paulista 2021. Tricolor. Um chutaço do Gabriel Sara. Momento a momento. O Everton se esticou todo. E a bola caprichosamente pegou na trave. Seria um golaço. Merecia o gol, Gabriel Sara. permanece no Arias Parque. São Paulo 0. Palmeiras 0. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista 2021. Tricolor vem para o ataque pela esquerda com o Gabriel Sara. Cruzamento raceiro para Pablo. De costas para o gol. Levantou para a área. Afasta Felipe Melo. Voltou para Luan. Domino no peito. Bom categoria. Vai bater para o gol. Bola desioga. Gol. Gol. O Tricolor. Luan. O São Paulo abre o placar no Morumbi. Na final do Paulistão 2021. Luan bateu a bola desioga em Felipe Melo. E foi profundo no gol. Deu sorte no lance Luan. Sorte de campeão. Vamos São Paulo. Rodrigo Nestor. O Luciano está livre no manhã. Luciano bateu o gol. Gol. Tricolor. Luciano. Gol de campeão. São Paulo 2. Palmeiras 0. Para confirmar o título do Paulistão 2021. Vai terminar o jogo no Morumbi. Tricolor campeão paulista. Rafael Carlos vai pedir a bola. Apinta o árbitro. Fim de jogo. São Paulo. Campeão paulista 2021. Festa Tricolor. Esse é o verdadeiro São Paulo. Um São Paulo campeão. E. É o verdadeiro São Paulo. Tchau.